Música Olá, muito boa tarde, boa tarde meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora Cá estamos nós para mais um Gazeta Alerta Pela nossa TV Gazeta Record TV Hoje a voz um tanto esculhambada Ou a gripe cada vez mais forte Mas estamos aqui nesta sexta-feira E quem não gosta de uma sexta-feira Bom sujeito não é Hoje sexta-feira 13 13 de outubro O que é que nós temos para hoje? Olha, eu já te adianto o seguinte Não começamos bem essa sexta-feira Nem ontem à noite, a noite foi das mais agradáveis Foi uma noite terrível ontem Foi uma noite terrível Os de Saks de hoje Homem assassinado a tiros no bairro Boa União Jovem é vítima de tentativa de homicídio Na estrada do Calafate Adolescente é morto ao reagir a sal Moradores do bairro Canaã reclamam de falta de infraestrutura E ainda Homem é executado dentro de casa Em Cruzeiro do Sul Nós temos a bronca da comunidade Na nossa página do Facebook A página do Gazeta Alerta Tá bom? Está no ar O programa de maior audiência da televisão da Amazônia O Gazeta Alerta Olha Essa história é uma história triste Triste Imagine só você O irmãozinho mais velho De 13 anos Ele sai de casa com o outro irmãozinho De dois anos A missão dele Deixar o irmãozinho De dois anos na creche Levá-lo à creche com segurança Em segurança Sabe o que aconteceu? Esse garoto que 13 anos de idade Ele foi morto Ele foi assassinado Ao reagir a um assalto no bairro Bahia Nova Segundo a própria família Segundo informações de familiares Ele havia deixado o irmãozinho pequenininho na creche Quando o homem o abortou E disse É um assalto Passa o celular Aí Ele não quis entregar o celular Ele se negou a entregar o aparelho celular O homem Disparou três tiros Três tiros No garoto de 13 anos Meu Deus do céu A vida não está valendo absolutamente nada Nessa cidade De meu Deus A vida que é o bem mais precioso que nós temos Não está valendo nada A reportagem que você vai ver agora É de Senil do Belo Põe no ar O homicídio aconteceu no início da manhã de hoje Aqui na rua Diamante No bairro Bahia Nova A gente ainda pode ver Aí olha o carro do IML Saindo com o cor A vítima Que foi atingida com três tiros Nesse local aqui Ele tem o sangue O nome da vítima é um menor de idade Conhecido como Alisson Nogueira de Sousa De apenas 13 anos Nós conversamos com a mãe dele Que está muito nervosa Não quis gravar a entrevista Ela disse que logo pela manhã Ele estava aqui na frente da casa Quando passou o motociclista E pediu o celular dele Como ele não quis dar o celular Então o suspeito realizou três disparos E fugiu logo em seguida A vítima foi alvejada com os três tiros E morreu aqui no local Vamos conversar então aqui com o Tenente Ginaldo Do terceiro batalhão Da Polícia Militar Que vai trazer mais informações pra gente Já deu pra apurar o que aí, Tenente? Na verdade Nós chegamos no local E encontramos aí o menor Alvejado Foi tomado as providências O SAMU foi acionado Perícia Constatado o óbito E infelizmente Trata-se de um menor Como você bem falou O Alisson E enfim Não tem como precisar Qual foi a motivação Desse fato Segundo a família O suspeito teria levado o celular dele O senhor acha que pode ter sido latrocínio? Essa informação É informação que nós não temos como te precisar, né? Como eu te falei Somente após os procedimentos periciais E investigatórios É que saberá de fato Qual foi a motivação desse homicídio Esse crime será investigado Pela Delegacia de Homicídios E Proteção à Pessoa DHPP Que os agentes estiveram aqui Recolheram as informações E também A perícia criminal Já veio no local E o Instituto Médico Legal Recolheu o corpo Para o IML As imagens são de Jailson Fernandes Do bairro Bahia Nova Na Baixada da Sobral Senil do Melo Para o Gazeta Alerta São imagens Pesadas São imagens Duras de se ver Doze horas e cinco minutos Rabecão aí Presente Rabecão chegando Para pegar o corpo Do garoto De treze anos Marcas de sangue No chão Aí o corpo do garoto E tinha que deixar o irmãozinho De dois anos na creche Na volta Ele foi abordado O cara dispassa o celular Para cá Ele não quis dar o celular Foi vítima de três tiros Pelo menos Esta é a história Que é contada Agora a polícia É claro Com as investigações Deve descobrir Efetivamente o que aconteceu Efetivamente o que aconteceu Meio dia Mais seis minutos Perícia no local Hoje de manhã Isso hoje de manhã No bairro Bahia Nova Começamos muito mal Essa sexta Começamos muito Muito mal Esse preâmbulo De final de semana Não é fácil Volta pra cá Tchau